Ahem Fala aí Mano, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso Tirando que eu tô com uma dor de dente enorme aqui Tá doendo muito minha cabeça inteirinha Tá tudo bagunçada Tá tudo dolorida Aceita Cara não aceitou mano Foi né Jogou agora eu e o Lula 5D Daí com o Oso que ficou 2 barra 11 Mano, eu não tinha o que fazer Com o cara, mano, eu vou jogar de carry Eu quero jogar de vox E desse lado aqui Eu não sei se eu tenho Lyra, tá ligado Eu não sei nessa conta se eu tenho Lyra ou não Então eu vou banir Ela, porque eu não lembro se eu tenho ela Aqui nessa conta, eu devo ter, tá ligado Mas eu vou banir A Lyra desse lado aqui não é muito bom banir É bom você pegar ela Mas seu suporte tem que saber jogar com o boneco Né Seu suporte não souber jogar com o boneco Você tomou no... Na jabileta Acho que eu tinha ela aqui Vou pegar o Ardan pra ele Tem o Lorelai aqui, né mano Essa conta aqui é Hotness Né, tá... Tá decaindo o elo dela É uma conta que eu criei nova aí Pra fazer umas brincadeiras e tal Pra testar uns bagulho Não tava jogando muito sério nela não Já devia ter upado ela pro Pignan também Mas só que eu acabei no upano Nossa, o cara pegou um Fortress, mano Quero jogar de Vox, mano Quero jogar de Vox Quero fazer um teste aí com o Vox Acabei de jogar uma aqui Tava jogando de Caster, mano Tava errando todas as flechadas Errando tudo que tinha pra errar Vou pegar a Vox aí Nossa, se o cara pegar a Lorelai Eu vou ficar muito chateado Mais um Oso, mano Não, ignora a Rona, mano Aí não é chateia com o Oso, né Vamos ver Fazer um teste aí com o Vox Tem uma build aí que a galera tá fazendo Eu tô achando meio estranha essa build Mas os ProPlayer tão falando que funciona E não funciona com os Mid-Elo aí, né Os cara Pina Bronze aí Que fica fazendo essa build E não tá funcionando Vamos ver se a culpa é dos caras Ou se a culpa é da build Eu acho que a culpa é dos caras E provavelmente a culpa vai ser minha também, mano Beleza, mano Tô me no meu cu aqui de Andradel Vai vir um BFCP Jungle O BFCP Jungle tá muito forte O Baron WP na lane, provavelmente Se for ao contrário também Tá muito forte os dois Embora o... O... O VOC, o BFC, WP na Jungle Não esteja tão meta Vamos ver Peguei esse Roriz Esse Roniz aí jogou mó bem E esse Dennis YouTube Jogou com ele também Caiu no time dele Esses dois caras jogaram juntos E ganharam de mim agora Esse Roriz jogou bem, mano Roniz Jogou bem de Alpha Jogou bem O cara tava blocando as minhas flechadas O cara entrava na minha fumaça E blocava, mano Tipo, é difícil achar um maluco Nesse elo aqui Que bloque essas coisas Que entenda isso Então o cara jogou muito bem Pro elo dele Talvez se ele estivesse jogando Contra os caras mais foda Talvez ele não ia ter dado certo Vamos tentar aí Fazer a build Malucona aí Vamos ver se funciona O Vox com o Arden é muito bom Não acho que ele deveria ter comprado Esses dois contratos de começo aí Mas foda-se Vamos aí O Vox O Arden com o Oso Também é muito bom Nós tem chances Não é fácil Mas nós tem chance Se esse Flicker aí Vier pra cima, mano Boneco chato do capeta Tô hot nessa conta E... Só que nessa conta aqui Eu perco tipo 40 pontos Quando eu perco, mano É muito ponto que eu perco Eu não entendo porque Eu ganho 10 e perco 40 Não entendi até agora O porquê disso Então eu não consegui upar ainda Porque tipo Eu ganho 10 jogos E eu perco tudo em um jogo só É sério Mas eu também não tava jogando Muito sério nela não Eu criei ela Faz pouco tempo aí Pra substituir algumas contas minhas Que foram subindo, subindo, subindo O mano já tá lá em cima Empurrando minha lane, mano Faz tempo que eu não jogo de vox E eu não tô jogando muito bem de vox Faz umas 3 atualizações, mano Antigamente eu até jogava legal de vox Assim, viu Não tinha um vox muito ruim, não Era um dos melhores carries que eu jogava E eu jogava muito bem com ele WP Obviamente, né É que tem... Eu jogo pior com carry WP, eu acho E ele era o melhor Ó, first blood do meu aliado já E meio que depois que mudou Umas builds aí do vox e tal Ele perdeu uns bagulho Ah, perdi um minion ali De cabaço, velho Eu meio que fiquei Perdidão com o vox aí, mano Não sei mais o que jogar com ele Não sei como fazer Às vezes eu acho que ele tem pouca Ih, tá lagando aqui, mano Por isso que eu perdi o minion Boa Manos Toma cuidado aí, velho Eu não vou descer aí Eu sou um vox, cara Quando você for jogar com vox, cara Tem que saber que o boneco vai ficar forte Depois de... 5 minutos de jogo 10 minutos de jogo, mano Não adianta você querer ficar pressionando Embora o Baron dos caras esteja indo pra cima lá também Né Que não deveria Você tem o Baron e o BF Que não deveria ficar buscando treta agora Mas o vox também não faz muita coisa, não O vox tem que farmar e tem que ter gold, mano Ainda mais com essa build que eu tô Pensando em fazer aqui É um Baron CP mesmo O Baron CP vai me dar muito dano, mano O Baron CP tá muito forte Como vocês viram nos meus vídeos passados aí Já joguei algumas vezes de Baron CP Essa habilidade já dele de 3 em 3 segundos aí, né, mano Muita coisa Ah, perdi o Minha, mano Tá me dando uns lagzinho gráfico aqui Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, mano Ah, o Oso foi pro lado contrário, mano O Oso viu que eu tava descendo ali E foi pro lado contrário Aí eu perdi aqui A gente ia descer ali pra pegar os cara Mais um abate ali God Meu Podia ter deixado pra mim ali Mas beleza Ah, se você pegar você vai ser muito cuzão, mano Aparentemente esse BF aí não é dos melhores, né Obviamente o cara tá no Hotness Então não dá pra esperar muito De Hotness, né, mano Assim como não dá pra esperar muito de mim Marcos Paiola Nossa, mano Esse... O Flicker chegou sozinho, mano Ainda farmei o... O Brago Mido ali Eu não sei se ele chegou sozinho Ou se o BF não veio junto com ele Existem as duas possibilidades God, mano Jogo muito Vou precisar muito desse Minion aqui Bom Essa Build Ela demora um pouco mais pra você dar dano Assim, logo no começo Então você precisa... É a Build que o pessoal tá fazendo Por isso que eu acho que o pessoal tá fazendo o meu errado Se os caras forem muito agressivos E você fizer defesa Você vai tomar no seu cu, tá ligado Mano, se esse cara for pra cima do maluco ali Ó, tem um Flicker aqui, ó Eu vi por causa da Ressonance Tá me lagando, cara Tá me lagando todo o jogo aqui Tá me dando lag gráfico Então Os caras estavam fazendo Tipo, o maluco tinha um Poison, né Uma BP E ele... Já mata essa merda aí Ele tinha um Poison, uma BP E tava com duas defesas, tá ligado Nossa, o cara me deixou preso, mano Aí o maluco não dava dano nunca, mano O maluco ficava um mês lá pra dar dano no cara Eu não conseguia dar dano no cara, velho Mas ele também tava com duas defesas Aí, mano 15 minutos de jogo Um Vox com duas defesas Não dá, né, mano É, mano Estou conseguindo utilizar o Vox Como fazia tempo que eu não usava Eu resolvi gravar nessa conta Porque se eu for jogar contra... Caguei Se eu for jogar contra uns caras Até pinabronze, mano Se pá, eu não consigo jogar bem Agora com Vox, assim Do jeito que eu tava jogando Fazia tanto tempo que eu não jogava com boneco Eu pego um Vox Os pinabronze me destrói Aí depois printa e bota no... No Facebook lá Ganhei da MP3, player Ai, filhote Todo mundo ganha de mim, mano Aí eu resolvi pegar um Hot Zezão aí, né Porque é... É mais fácil de eu carregar o game É mais fácil de eu jogar bem De eu farmar... O do Oso me carregar Porque até agora eu não participei de nenhuma... Não participei de nada, quase Aqui o Oso tá jogando sozinho Perdi mais um farm Cara, uma coisa que os Lelo Cinco, seis, sete, oito Tem que aprender, mano É que, tipo, o Vox Ele não é um boneco Que você vai ficar Forte e tão rápido com ele, né, mano Ó lá E levar a torre também, ó Foda-se se morre Levar a torre já era Aquela fountain que ele deu ali Foi... Faltou agora Só segurar a torre aí de boa Se você ficar fightando com o Vox no early game, mano Você vai perder o jogo, velho Você tem que tomar cuidado Quando você for jogar sozinho de Vox E tá jogando solo kill E o seu jungle tá feedando igual SBF Tá ligado? Seu jungle é o BF Você tem que pingar ele o máximo possível E mostrar pra ele, tipo Você não vai lá pra baixo Aí o Oso vai carregar o jogo Aí eu vou jogar aqui só pra farmar, mano Aí eu cato um Oso que é Smurf Que é meio Oso aí, né, mano E é nóis Então, você tem que mostrar pro cara Que você não vai lutar Toda hora E se você for lutar Você tem que avançar a sua lane Tem que tá com a sua lane avançada Você tem que tá farmando Não adianta você sair E perder Minion Pra lutar Onde esse cara lutou? Aí atrasou a fauna aqui Não, mentiu Preciso de uma vanguard, cara Preciso de um flare também Na verdade, preciso mais de um flare Do que de uma vanguard Agora preciso da vanguard Boa Aqui, ó Eu ultei ali só pra o cara ficar visível, mano Porque eu meio que dei um predict aí na ult, tá ligado? Porque eu não ia conseguir bater nele Se ele tivesse invisível Ele não ia aparecer pra mim Então Não teve muito significado a ult E para outros motivos, tá ligado? Foi só exclusivamente pra isso Tô sem defesa também, mano Então qualquer coisa que acontecer comigo aqui Eu tomo no cu Ó, o oso sabe jogar, mano O cara pulou em mim ali Pra dar o segundo, o terceiro pulo No bagulho, mano Pronto Se o cara tivesse visão aqui Eles roubavam isso aqui fácil Tanto com o Flicker Quanto com o Com o Baron na ult God É Bom, o oso Ele avançou bastante Mas ele se Ele se Ele se Garantiu Então beleza, tá ligado? Então não foi errado Porque o cara Deu certo Mas se você for jogar Mesmo com uma estratégia Com box assim Você tem que tomar cuidado Ó, eu tô sem defesa ainda, mano Agora eu posso até buildar É... Meu Arda morreu Eu tô lagadaço Eu posso buildar Tanto... É... Duas defesas agora Ou... Ou mais um crítico aqui Vou buildar Mais um crítico Porque Aparentemente O SBF E nada É... Nada Estaria melhor Só vou fazer defesa Pro Baron mesmo Não sei se é um Flicker Que tá aqui É um Flicker Que tá aqui É, o Flicker Não tá sabendo Gancar direito Nossa, mano Eu tô lagando demais Ai, o Oso tá matando todo mundo Vou dar Surrender aqui Vou deixar o Oso jogar sozinho He-hei Aí, tá vendo A galera que fala Ah, só tem troll Porra, joguei no outro jogo aqui Com o Oso que ficou 2 barra 11 Agora eu vou jogar Nossa, perdi o farm ali Agora eu tô jogando com o Oso Que tá carregando o jogo Então, mano Sempre vai ter um cara Que vai jogar bem E um cara que vai jogar mal Em cada time Tem que fazer a diferença aí, mano Eu não consegui fazer a diferença No jogo passado Na verdade, eu joguei muito mal também Foi mais culpa minha Do que do Oso Porque eu podia ter carregado, mano Na verdade, eu deveria Né Deveria ter carregado Ó, nesse jogo aqui, mano Isso aí foi uma Uma bela utilização da ult, hein Cinco dedos Vai morrer aqui, mano O Oso vai levar todo mundo, mano Ninguém para o Oso Não tem como parar esse Oso mais Cara O único jeito deles pararem esse Oso, mano É... É... Não tem como É o Flicker dando um A nele Tá ligado? Acho que é o único jeito Não tem mais como parar o jogo A gente não vai perder esse jogo Nem fudendo, tá ligado? Por causa do Oso Eu ali também Dei uma vacilada, cara É um Flicker, né, mano O Vox Eu não fiz nenhuma Infusion Porque não precisou O Vox Ele tem os momentos de pico dele Assim, por exemplo Você pega lá Oito minutos de jogo E você faz uma Infusion E você vai pra cima dos caras Mano Ele vai ter muita velocidade de ataque E muito sustém Então... Me ligaram aqui no meio É... Não, é... Tem os caras do telemarketing, velho Que tá fudendo com a minha vida aqui, velho Eu tava falando Se o Vox infusionar na hora certa, mano Achei que o Vox... Que o Oso e eu tá Se o Vox infusionar na hora certa E aproveitar muito bem o Infusion, mano Você não tem como perder O jogo O Vox é um boneco Que infusionando na hora certa, cara Ele fica com muita velocidade de ataque E muito sustém Cadê o Oso? Ah, já tá aqui embaixo, ó Eu achei que o Oso tava lá em cima, mano Você falou, ué O cara pingou pra ir pra baixo E tá lá em cima? É, o Oso é Smurf, obviamente Até pelo Nika já dava pra perceber O cara tá aqui, ó Cara, é muita lentidão Eu não precisava dessa forma aí, não, mano Não É pra ir mesmo Ah, mano Eu não achei o Flicker, velho O Flicker desceu Porra na lane Obviamente Não achei o Flicker ali Talvez porque ele não estava Cara, tá Nossa, a gente conseguiu pegar o Gold Na hora do Kraken Mano, tá me dando muito lag Eu não sei se é por causa do Flicker Espero que o vídeo não fique zoado, mano Ah, o cara deixou o Minion pra mim Eu deixei o Minion pra ele E nem os dois pegou Renovando a infusão Ah, tem Minion aqui, mano Não sabia que tinha um bagulho ali, mano É, os caras falaram Que o Vox com essa build aqui Dá conta dos três sozinhos, mano E sou eu de Vox lagado Nossa, achei o cara Eu ia dar uma Bom Eu não consigo acompanhar essa treta aí Não foi um dive muito worth Não é esse último Nossa, esse Flicker aqui me fodeu, mano Da onde apareceu esse filho de uma vaca, velho Trolou esse Flicker aí, mano Os caras foram dar um dive muito desrespeitoso lá, mano Bom A chance da gente perder o jogo é Fazer cagadas como essa A gente não ganhou o jogo ainda O BF teria que solar o Oso Não sei como que os caras poderiam ganhar esse jogo Beleza Ele mata os dois ali, mano Se ele não mata, deixa que eu mato Então, cadê o Flicker? O Flicker tá lá atrás, beleza O Flicker foi atrás do Oso, mano Triple Q Já era Beleza Se eu tivesse lagado o jogo aqui Eu já teria Passado o Opa, parei de atacar Se eu tivesse lagado aqui Eu já tinha passado o Xabi Londres Em todo mundo aqui, né, mano Mas beleza Tá bom Deu uma zoerita ali, né, mano Mas já deu pra perceber aqui O boneco tá forte O Vox tá sendo um dos Peaks mais É um dos Peaks meta, né E um dos Peaks mais usados em todo o mundo também Obviamente E sempre foi, né O Vox mesmo quando não tá muito no meta Ele tá no meta Tá com muita velocidade de ataque Tá de boa, né Na verdade Tá com bastante sustain É uma build boa Bom A build Essa aqui Voltou basicamente a build do Brink Point Com dois Monocles, né Só que agora você usa o O Poison ative também Pra ela Eu consegui farmar bastante A gente começou a entrar mais nas tretas Eu tava com bastante farm Não tava perdendo farm Então você tem que tomar bastante cuidado com isso É, não precisava ter dado saúde não, mano Então você tem que tomar Quando você for jogar com o Vox Tem que ir tomando cuidado com as defesas Você não pode ficar buildando muita defesa Você não pode ficar entrando em muita treta Tem que tentar Ter o Farm God Aí esse ult parceirão Jogou bem, BF Beitou legal ali, mano O cara não tem Atlas, mano Nenhum deles tem Atlas Ó, tem um BF invisível aqui, mano Ah, mano Para de dar recall e joga, velho Puta, como eu tenho raiva dessa parte, mano É por isso que eu não quero chamar os caras pra jogar, mano Mata o maluco, mano Faltou a habilidade minha ali pra matar o cara Mas também se o Arda não fosse dar respect A gente ia matar o cara, mano É melhor você não matar o cara Porque você é ruim Do que porque você tá dando disrespect Não, vamos acabar com o jogo, mano Double kill do macaco, mano Mas eu até que dei bastante dano nessa treta também Eu odeio ficar dando disrespect assim, mano Antes de... Desse jeito, saca Dou disrespect mais pra zoar com um amigo meu Ou pra... Ou quando tem algum cara que eu não gosto E que me odeia também do outro lado lá Bom, é isso aí O vídeo do Vox A galera tá pedindo pra eu gravar vídeo de Taka, mano Eu não sei jogar de Taka Eu jogo muito ruim de Taka Não que eu jogue bem de Vox Ou que eu jogue bem de algum herói Talvez eu tente trazer um Taka aí O outro jogou bem, mano Skank com Rashish Se vocês tiverem menos de 18 anos Nem procurem o que é Skank com Rashish Beleza? Aí, agora eu levei um... Ah, não Cara, tô jogando muito mal, velho Eu não tô conseguindo clicar no cara, mano Morri Nossa, eu dei a A pro lado errado Se meu uso estivesse aqui Nós já tínhamos levado o jogo, mano Sério mesmo que eu vou sair viva dessa merda? Isso aí Tá me dando uns lagzinho gráfico Eu tô jogando meio mal Mas é isso aí A build do Vox Eu vou provando em teses aí Como é que funciona E dando umas diquinhas de Vox aí pra vocês, mano Isso aí Quando você for jogar de Vox, mano Toma cuidado com seu farm Farma bem Farma meta Build-a antes de querer brigar, mano O Vox, antes de 3 itens Ele nunca foi bom É... Ele nunca foi tão bom assim com 2 itens Tá ligado? Tipo, nunca foi meta Tá ligado? Nunca foi É... Sempre tinha que ter 3 itens Ou era aquela build do Tencion Bowl Poisonative e Breakpoint Ou era a build do Breakpoint e 2 Monocles Ou essa build agora Você pode ver Eu comecei a me dar melhor Depois que eu tava com o segundo Item... Terceiro item quase encaminhado E eu farmei bem No começo do jogo As 9 minutos eu tava com 90 de farm A gente conseguiu Dar boas kills O... O Oso jogou pra caralho Jogou muito bem Nem fez defesa pro BF O BF também jogou um pouco mal Né? O Flicker também não ajudou tanto no jogo E o Baron não conseguiu implementar muita coisa Então tudo conspirou ao nosso favor Né? Então talvez eu não tenha mostrado muita dificuldade De você jogar numa solo kill com o Vox Porque nesse jogo Foi uma coisa que a solo kill me ajudou Ao invés de me atrapalhar Embora eu não esteja na solo kill exatamente Porque eu tô duo com o cara Mas... Se você pegar lá o Vox e for farmar E ficar forte Você vai conseguir bater de frente com todo mundo ali Vocês viram algumas vezes até Meio lagado Indo pra frente dos caras ali Até com a Miner Mano, fui pra cima O Vox aguenta Ele segura, estaca bem Tá bom o boneco Eu não tô bom com ele Eu ainda não consegui me encaixar com ele de novo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fazia tempo que eu não trazer vídeo de Vox Fico feliz de trazer de novo um vídeo de um boneco Que eu gosto pra caralho E que infelizmente Eu não estou jogando tão bem com ele faz tempo Mas é a vida A gente não pode ser... Não pode se dar bem pra sempre Né? Eu queria ganhar dinheiro jogando Venglory Não ganho Queria ganhar dinheiro jogando de Vox Também não ganho E nem sei jogar com o boneco Demorou? Então é isso aí galera Quem gostou, curte, compartilha Se inscreve no canal Clica no sininho Apoia o canal aí Tem novidades vindo por aí Vídeo quase todo dia Agora, mano Muito obrigado Por quase 400 pessoas Assistindo os vídeos direto Assim Tem picos de 500 600 pessoas Tô muito feliz Cês tão me ajudando pra caralho E é isso aí que eu quero É isso aí que me faz Continuar nessa parada Que é difícil de ficar gravando vídeo Na internet Valeu, mano Vocês são fodas Muito obrigado por todo mundo Que assistiu esse vídeo Curte, compartilhe, se inscreve no canal Massa pra todo mundo Valeu, tchau, tchau Valeu